Tem o motorista ainda confuso. Parece confuso, que não entendi nada, o motivo dessa faixa, desse movimento aí. Aquele que gostou tanto, que acha que deveria ampliar. Aliviou bastante o trânsito aqui, pra gente que vai pra outro setor. Ficou bem melhor. Tinha que ver se tem como atravessar ela, até no parpelagem. O teste pra ver a viabilidade da faixa reversa começou na última terça, das 5 da tarde às 7 da noite. Foi assim durante a semana, até se encerrar nesta sexta. A pista extra, setor Coimbra, sentido saída pra Trindade, foi acessada por muitos motoristas, até pela curiosidade. O balanço do período de testes, de acordo com a Secretaria de Mobilidade, é positivo, com uma economia de 20 minutos no trajeto da Praça Walter Santos até a Avenida Jaraguá. Mas será o corpo técnico da ECMM que vai definir, depois de uma reunião na semana que vem, se a faixa reversa vai ser implantada definitivamente. Tá fluindo. Tá indo bem, então não tá parando não.